Olha, a terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, com foco nas crianças e adolescentes com idade, entre 5 e 19 anos, termina na próxima sexta-feira. Nos primeiros meses deste ano, no Brasil, foram registrados três óbitos em decorrência do sarampo. Um no Pará, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Todas as vítimas eram crianças e a repórter Angélica Zucalcicas chega com outras informações. Vamos acompanhar. É isso mesmo, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou no dia 10 de fevereiro e vai se estender até o dia 13 de março. O dia D já aconteceu e agora nós estamos na última semana. Portanto, quem tem entre 5 a 19 anos deve procurar uma sala de vacina para se imunizar. A campanha é direcionada para 5 a 19 anos, mas qualquer pessoa que não esteja com o cartão em dia deve procurar a sala de vacina para se certificar de que tem as duas doses de vacina. As duas doses de vacina do sarampo, ela é oferecida até 29 anos. Então é importante que essas pessoas até 29 anos tenham duas doses, porque uma dose só contra o sarampo não gera proteção. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Esse ano foi registrada a morte de um bebê de 8 meses no estado do Rio de Janeiro por sarampo. Principalmente para imunodeprimidos e para crianças, ela pode gerar complicações, né? E levando até a morte em alguns casos. Então é uma doença preocupante por conta da forma de contágio dela, né? Que é por gotículas de fala, espirro e tosse. Então, ela é muito contagiosa, então espalha muito rápido, então isso é muito preocupante. E apesar de ser a última semana, os horários das salas de vacina continuam funcionando normalmente aqui em Poços de Caldas. A gente tem várias salas de vacina que funcionam de 8 até as 4. Nós temos a sala de vacina do centro, aqui na Policlínica, que tem um horário diferenciado que é de 8 às 18, né? E tem também a UBS Regional Leste, que funciona até as 20 horas. A responsável técnica ainda destaca que a situação da doença aqui no município não é preocupante. No ano passado, nós tivemos muitos casos notificados, né? Em investigação, confirmado, nós tivemos um caso. Em 2020, por enquanto, não temos nenhum caso de notificação de suspeita de sarampo. Enquanto uns não estão preocupados, outros já se mostram bem conscientes com relação ao perigo desta doença. Todo mundo, né? Desde os pequenininhos até os mais velhos. Tem que ter alérgico, tem que trazer, se estiver atrasado, tem que trazer, poder tomar, né? Não pode deixar de tomar, não pode deixar de cuidar da criança, né? Pra evitar problemas futuros de saúde, né? Porque no momento pode ser que não tenha, mas futuramente pode apresentar. Como sempre, eu e Márcio Pinto estamos de plantão. Legal, então, essa tensão, né, com relação ao sarampo, que como sempre, né, é uma situação que a gente não pode deixar de lado. Inclusive, agora, muita gente tá aí com enfoque, né, com essa situação do coronavírus, mas não pode deixar de lado outras situações, como a própria dengue, né, que é um período do ano que tem esse acometimento maior e tudo. Então, tem que tomar muito cuidado, como sempre.